Bom dia pessoal que acompanha os trabalhos da ONU Guarca da Fé. A pedido dos moradores do bairro Gasparini, esse cachorrinho foi resgatado e passou agora pela consulta. Existe uma suspeita para leixomunose ou uma doença que o carrapato transmite. Porém, iremos coletar sangue e fazer alguns exames para chegarmos no resultado. Ele começará hoje um tratamento, pois apresenta sangramento no seu narizinho, nos dois lados das narinas. E começaremos a tratar agora e mais adiante eu atualizarei o quadro dele. Obrigada.